Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão, a preparação vai ser encerrada para o duelo diante da equipe do Corinthians, o que pode fazer o técnico Fernando Seabra, a expectativa por mudança na equipe, Cruzeiro liberando o jovem atacante que estava voltando de empréstimo de Portugal, vai para a Ucrânia, vamos falar sobre tudo isso a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia sempre com o oferecimento de kto.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, kto.com, utilize o meu cupom Samuel, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, kto.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. O Cruzeiro fechando a preparação neste sábado, vamos aguardar aí a lista dos relacionados, o que vai fazer o técnico Fernando Seabra, mas a expectativa é por algumas mudanças no time, algumas ele sendo forçado. Por exemplo, o William volta mais do que natural, reassume a condição de titular na lateral direita. Na zaga tem a suspensão de João Marcelo, ou joga Neres, ou joga Vidialba, vamos aguardar. E aí, o que mais pode fazer o técnico Fernando Seabra? Há uma expectativa de que Álvaro Barreal possa voltar a ser titular, está 100%, vinha sendo titular, só saiu do time porque teve aquela lesão no joelho, depois disso até foi atrapalhado por causa de uma virose diante do Flamengo, mas agora já voltando a ficar à disposição para ser titular no time, como vinha sendo, e a expectativa é de que isso aconteça. Se ele entrar, quem pode sair ali no meu campo? Vamos aguardar também. E fará mais alguma outra alteração? O Seabra, o certo é que o Cruzeiro vive neste momento, e o próprio Fernando Seabra, a maior pressão, desde que ele voltou ao Cruzeiro ainda na gestão do Ronaldo. Duas derrotas seguidas, uma atuação muito ruim na quarta-feira diante do Criciúma, e o Cruzeiro precisando de dar essa resposta e voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, neste duelo diante da equipe do Corinthians. Preparação, então, sendo encerrada neste sábado, e vamos aguardar aí a lista dos relacionados. O Cruzeiro segue com a venda de ingressos, a última parcial, mais de 40 mil. A expectativa é de que mais de 50 mil torcedores vão estar no Mineirão neste domingão, às 4 horas da tarde. Para a gente fechar, o Cruzeiro está acertando a ida do atacante Stênio para o futebol da Ucrânia. Ele vai em definitivo, o Cruzeiro deve manter aí uma parte dos direitos econômicos do atleta. Ele estava em Portugal, no AVS, que acabou subindo, inclusive, para a primeira divisão. Teve uma passagem discreta por lá e não seria aproveitado. Então, o Cruzeiro está acertando essa liberação em definitivo. O contrato do jogador iria até o final de 2026 e agora ele vai deixar o Cruzeiro. e o Cruzeiro fica ali na torcida para que dê tudo certo e, por isso, mantém um percentual em caso de uma negociação futura do atleta lá no futebol da Ucrânia. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! O Cruzeiro está acertado.